Alegria, alegria, alegria! Alegria, alegria! Vocês pediram e hoje estou aqui para apresentar as delícias do bujão. E a melhor receita é amendoada. Sigam aí, ingredientes por ingredientes, que você vai ver as delícias do bujão. Siga o pessoal! Um, dois, três e... Ih, enlouqueceu! Ih, enlouqueceu! Tá louco, tá louca! Tá louco, tá louca! Ih, enlouqueceu! Ih, enlouqueceu! Tá louco, tá louca! Tá louca, tá louca! Crace, não me pegue, não me toque, me deixe à vontade! Agora era da amendoada, é o prato tradicional. Tava uma delícia o que eu estou comendo aqui já. Tava cansado de me tomar um prato aqui. Tava cansado de me tomar um prato aqui. Maravilhoso! Parabéns! A segunda vez aqui, a segunda essa aqui. Coisinho de rio! Galera, novidade aí, viu? Olha lá, amendoada, vai comer amendoada? Rogério, vai comer amendoada? Vou comer, eu peguei. E amendoada, é pra dizer, eu estou oito horas de cima. Ah, meu Deus! Pera aí, viu? Deu um bucão, Rogério. Amendoada, sigam aí! Eu quero ver o seu primeiro, pra mim acontece, todo mundo vai fazer. Um, dois, três, explode!